Presidente, eu estava inscrito para falar, mas eu tenho uma palestra agora, mas eu não poderia deixar de primeiro aqui de parabenizar todas as nossas atletas. O Brasil acabou de ganhar agora de 4 a 2 da Espanha, e vamos para a final no esporte feminino, cumprimentar realmente as nossas atletas. E todo ano, de 4 em 4 anos, eu tive na última Olimpíada, eu falei aqui no plenário que nós brasileiros costumamos cobrar as medalhas sempre. Na época das Olimpíadas, todo mundo cobrando as medalhas, mas o investimento no esporte, no atleta é muito pequeno. Então a gente precisa encontrar mecanismos para poder realmente incentivar cada vez mais os nossos jovens, desde a escola, passando pelos centros olímpicos, pelo esporte e os atletas de alto rendimento, para realmente a gente poder cobrar, porque hoje ganhamos essas medalhas todas, mas com muito sacrifício. Realmente a gente tem que, vamos dizer na linguagem, tirar o chapéu para essas meninas, inclusive as mulheres, teve um papel fundamental nessas Olimpíadas. As nossas medalhas de ouro foram a Rebeca, a Bia, nós tivemos aqui também o Caio, aqui de Sobradinho, a Gabi do Guará, que agora fez o gol contra a França, e ainda a Ketrin também da Ceilândia, do Judô. Então eu quero aqui manifestar o registro aqui da minha admiração e vamos trabalhar para ter mais recursos para esses atletas aí. E, presidente, também quero dizer da minha alegria na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, nós vamos conversar agora com o senador Eduardo Braga, nós estamos começando a discutir a questão da reforma tributária, eu como contador conheço um pouco essa matéria, é complexo de fato, o texto é um texto que foi construído academicamente, teoricamente está perfeito, mas na prática, quando você coloca na ponta do lápis os setores, nós temos alguns ajustes para fazer aqui no Senado. Hoje recebemos aqui, inclusive, o pessoal da Constituição Civil, o risco é muito grande realmente de desincentivar realmente a construção de moradia, a carga tributária, eu nunca vi isso, aluguel é renda, não é consumo, e a carga é mais de 50% na Constituição Civil, na cadeia toda. Então a gente tem muitos ajustes, eu tenho certeza que o senador Eduardo Braga, com a sua competência, com a sua experiência, com a sua sensibilidade, nós vamos trabalhar em conjunto para oferecer a V. Exª, senador Eduardo, realmente pontos significativos, dados com elementos concretos do mundo real, para que a V. Exª possa realmente ajudar a construir realmente o melhor texto para o Brasil. Parabéns, presidente, e já, não sei se foi anunciado oficialmente, mas Eduardo realmente foi o que fez, relatou a emenda institucional, e é realmente um ótimo relator e tem todo o meu apoio. Obrigado. 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 Obrigado.